Eu estou muito forte, sabia, te contar qual é o segredo. Minha mãe comprou uma vitamina, mas não é qualquer vitamina não. Minha mãe comprou o LaVita, ele é super completo, tem tudo que uma criança precisa. E além do mais, não tem gosto de remédio não, tem gosto de cássio de tutti-frutti. Não é demais, né? É, o professor filho para sua filha, ele não foi mais mais próximo da sua casa.